Vem chegando aqui pra cima do Mendes, já visualizou, o Felipe conseguiu pegar por ali o Mendes, o range acaba caindo também pro Akemi Fica o Vini, lá pelo outro lado nós temos o Ed aqui tentando avançar pela varanda, vai tentando caçar por ali o Mendes Ele tenta expressar, soltou tudo que tinha de bala, ali conseguiu pegar o Mendes, mas o Akemi rapidamente pega o Ed Ficou salvatinho o Vini ali no game, é double kill pra ele, belo trabalho vai fazendo o Vini, é um dos dois Ainda tá difícil aqui pro Vini, o que será que ele vai aprontar, C4 tá plantado ali no B Nós temos ali o Rush no Caxiel, marcando fechado, olha o Vini conseguindo pegar mais um, já pega ali o Akemi Só falta o Rush, olha o Rush muito recuado, não dá cara ali o Rush quietinho, na dele Ainda vem ali o Vini, já procurou pro lado, procurou pro outro, fatiou, passou, vai tentando caçar, ele dá a coxa Olha a frieza do Rush, o Vini ainda consegue eliminar ali, botando round pra equipe da Binks, 3x0 no game de Johnny Que round faz o Vini, highlight! E o primeiro highlight do dia, já saiu e foi pro Vini da Binks, fez 4k sensacional numa sequência de kills impressionante Uma noção de game excepcional, frieza, calma e tranquilidade, resolveu round, méritos pro Vini que tá voando e tá voando muito bem Vini da Binks, é o nome dele